Primeiro lugar, primeirão, vem aí, foi para a fantasia, tributo a Leila Dantas, com tributo a Leila Dantas, aí está, os aplausos para Isabela Dantas, pela plateia da AABB, com essa vitória, essa fantasia obteve dois primeiros lugares, o primeiro lugar no batismo, a vacina tem muito charme tradicional, na categoria luxo feminino, Ana Mirtes, com a fantasia, meu reino por um amor, primeira concorrente, Ana Mirtes, com a fantasia, meu reino por um amor, é a primeira candidata na categoria luxo feminino, esta fantasia foi criada e confeccionada por Geraldo Sobreira, uma fantasia belíssima, que foi classificada em primeiro lugar no Hotel Glória, anteontem, transmissão que nós fizemos ao vivo para todos vocês, uma fantasia soberba, muito chique e com acabamento perfeito. É bom que o público comece a perceber esses detalhes, para que possa valorizar ainda mais o trabalho do artesão, do artista, que faz essas obras de arte. Uma fantasia desse porte, acabada com tanto requinte, com tanta delicadeza e com tanto cuidado, é um detalhe a mais muito especial e que valoriza demais o trabalho realizado. Como já disse, a fantasia é criada e confeccionada por Geraldo Sobreira, ela é inspirada no filme, meu reino por um amor, com Betty Davis. Aí está a primeira concorrente, Ana Mirtes, com a fantasia, meu reino por um amor, primeira candidata na categoria luxo feminino. Bem, como vocês já ouviram o locutor oficial, aí está a Márcia Torreão com, no outono da vida, o lenço branco da despedida. Essa fantasia é criada pelo Adam Mendes e executada pelo Farid Santos e também pela própria concorrente. É uma homenagem a Ataúfo Alves, o grande Ataúfo Alves, e a um destaque da Unidos de Lucas, dos despedidos das forças, confeccionada em paitê branco, com plumas, cabos de galo branco. Terceira concorrente, é a candidata de número 8, ela desfila há 15 anos. O que se apresenta agora é Neuzuíta, com a fantasia, ninfa do Fontainebleau. O que se apresenta agora é Neuzuíta, com a fantasia, ninfa do Fontainebleau. Aí temos, senhoras e senhores, a concorrente número 3, Neuzuíta. A fantasia, ninfa do Fontainebleau. A criação e confecção é de Isidoro e Santos. A fantasia tem a inspiração dos jardins do Fontainebleau. Na estátua de Paulino Bonaparte, que se banha como deusa do amor. Neuzuíta, desfila há 8 anos. Muito obrigado a Neuzuíta, com a fantasia, ninfa do Fontainebleau. A fantasia foi confeccionada com pena de pautão. Quarta concorrente, candidata de número 9, candidata de São Paulo. Rosana Passos, com a fantasia, mandala. Bem, Jacira e eu desistimos de competir com o locutor oficial, mas nós vamos continuar insistindo e vamos continuar falando. Aí está a Rosana Passos, com mandala. Criação e confecção de Edson Passos. O que é interessante é que o Edson se inspirou na própria Rosana, Rosana, para fazer essa fantasia. Ela é confeccionada com lantejolas, miçengas, nos tons pink e nacarados. Plumas de avestruz, strass e pedrarias. O maestro Armando Zatai até que deu uma força para o Edson Passos. A criação da fantasia de Silvinha Pinheiro, de Mauro Ramos. Ela é toda feita em strass, plumas, pedrarias e paiteiros. Pluma, miçengas e paiteiros. A maniquinha e a atriz Silvinha Pinheiro dá um toque oriental com muita beleza e graça nesse concurso. Silvinha Pinheiro, representante de Portugal, do Luxo Feminino. Ainda que a fantasia da Silvinha seja adequada para luxo feminino, Ela realmente tem um charme especial para desfilar, é muito simpática. Tem uma corrida bem leve. Muito obrigado a Silvinha Pinheiro com a fantasia da China ao Samba. Sempre se faz notar. Sexta concorrente é a candidata de número 12, Sueli Almeida. Municipal em Noite de Gala. Municipal em Noite de Gala. É a fantasia de Sueli de Almeida. Ganhei dele. Muito bonita a fantasia. Candidata de número 12. Bem, naturalmente essa fantasia evoca as noites de gala do Municipal. Os bons tempos que parecem jamais voltarão. Ela é criada e confeccionada pelo Newton Alves. Ela tem mil plumas pretas, tem strass e tem rabos de galo. É um destaque da escola de samba Portela. Que seria Poison, un secret de la vie. Poison, un secret de la vie. Que seria Veneno, un segredo de la vie. A fantasia é inspirada do carnaval de ouro francês, Poison. Da associação atlética Banco do Brasil, Lula Boa. A criação e confecção desta fantasia, de Arnaldo Bacenelli e Ricardo Aquino. Junto à comissão jogadora, a candidata de número 14. Valquíria Miranda, com Poison, un secret de la vie. O material usado é Paitê, uns traços, muitas plumas, pernas de ano e pernas de pavão. Sobreviveremos, Valquíria. Muito obrigado a Valquíria Miranda, com Poison, un secret de la vie. José Maia, com Landaque, o sol do Himalaia. José Maia, com a fantasia Landaque, o sol do Himalaia. A fantasia da Zezé foi criada pelo Mário Borriello. E ela representa as estátuas de ouro do século 16, encontradas na região de Landaque, ao norte do Himalaia. Criação e execução de Mário Borriello. A imagem é todo feito em espelhos. Espelhos, revestidos, ornados por penas. Com essa luxuosa fantasia. E agora, uma das fantasias mais bonitas que eu já vi. Candidata de número 17, Yolanda Amorim. Apresentada por Yolanda Amorim. Obsessão de Amor. Combinação de cores muito agradável, né? Exatamente. É uma fantasia chique. Chique. Sóbria. Sóbria. Requintada. Leve. Original. Eu tenho todos os predicados que uma fantasia pode pedir. A candidata de número 17, Yolanda Amorim. E a concorrente é uma mulher muito bonita também, a Yolanda. Ela tem um gosto belíssimo. É Yolanda Amorim. Esta fantasia, a obsessão de amor, é uma criação e execução de Ricardo Aquino e Luiz Fernando. A dupla dinâmica fantástica dos desfiles de fantasia. Ela foi confeccionada com muitos extraços, como vocês estão vendo. Pedras Tchecas, Penas de Faizão. Apresentando-se para a comissão jogadora Yolanda Amorim. A fantasia, a obsessão de amor. É uma criação e execução de Luiz Fernandes e Ricardo Aquino. Muito obrigado a Yolanda Amorim. A fantasia, a obsessão de amor. A grande noite de Maria Antonieta. E nesse momento, Yara Stein acende as turbinas para a sua fantasia, A grande noite de Maria Antonieta. A grande noite de Maria Antonieta. é apresentada por Yara Stein, é apresentada por Yara Stein. A grande noite de Maria Antonieta. Pesaram para que fosse colocada em primeiro lugar. E Einstein é uma concorrente de São Paulo, não sei se você sabia. E a fantasia é criada e confeccionada pelo Dolby Daniel. A grande noite de Maria Antonieta. Criação e execução de Dolby Daniel. Candidada de número 18 na categoria Luxo Feminino. Muito obrigado a Yara Stein com a fantasia A Grande Noite de Maria Antonieta. E agora, senhoras e senhores, tem o prazer de anunciar uma fantasia que recebe o título de Or Concur na categoria Luxo Feminino. A fantasia Axé Axé Iemanjá. Uma figura queridíssima de todos nós. De receber agora, Will Zakarla. Or Concur também neste concurso de fantasias. Ela traz a fantasia Axé Axé. E aí, vem ela em azul e prata. E aí, vem ela em azul e prata. Soberba. Soberba. Chiquérra. Congórica. Luiz Braga traz a fantasia O Incêndio de Roma. O maestro agora atacou pra valer, hein? É O Incêndio de Roma. Pegou fogo mesmo. A criação da fantasia de Luiz Braga é de Viriato Ferreiro. E a execução... Luiz Braga, conhecendo de Roma. A criação de Antônio Esperandini. É de Antônio Esperandini. Muito obrigado a Luiz Braga. No ateliê de Evandro de Castro Lima. Ele é destaque da Império Serrano. Candidato de número 10, 22º concorrente. Michel Zanzi. Ney Sousa, candidato de Curitiba, Paraná. Com o magnífico nobre de Balbeck. Não, o Michel não veio. Não, não foi traído. Ney Sousa, com o magnífico nobre de Balbeck. Esses rapazes temperamentais me levam à loucura. Candidato do Paraná. Muito bem. E aí está o Ney. Ney Sousa. Está aí o Ney. É o magnífico nobre de Balbeck. Ele traz uma fantasia toda em lilás. Três tons de rosa. Juntos da comissão educadora, Ney Sousa, com o magnífico nobre de Balbeck. Candidato de número 22, candidato de Paraná. Veio do Paraná para concorrer. Muito obrigado a Ney Sousa, com o magnífico nobre de Balbeck. Vamos então para o candidato de número 12. Você não tem coragem. Désimo segundo candidato. É o candidato de número 23, candidato de São Paulo. Orlando Fernandes. Com a fantasia. Triunfo a Estácio de Sá. E o Michel? Cadê o Michel? Triunfo a Estácio de Sá. Chegou atrasado. O Michel me traiu. Aí está Orlando Fernandes, com a fantasia. Orlando Fernandes, com a fantasia. Triunfo a Estácio de Sá. Triunfo a Estácio de Sá. É o décimo segundo concorrente. Candidato de número 23. Criação e execução de Antônio Fernandini. Bom, na ficha temos o nome Tributo a Estácio de Sá, que deve ser o correto, já que foi apurado por nossas editoras. A criação é de Ney Ayam, a execução é de Antônio Esperandini e o ateliê é de Evandro de Castro Lima. Orlando é o primeiro destaque masculino da Império Serrano. A fantasia foi confeccionada com 200 metros de strass, 250 brochas de strass, 300 milheiros de paitê, 2 quilos de miçangas, 220 plumas de avestruz, 800 penas de pavão. Criação e execução de Antônio Esperandini. A fantasia triunfa a Estácio de Sá. Vamos então para o décimo terceiro concorrente. É o Silvinho Fernandes. Cuidado de número 25, Silvinho Fernandes. Para a Atalalpa, Francisco Pizarro, na Cidade dos Reis. Francisco Pizarro, na Cidade dos Reis. Aí está Silvinho Fernandes, com a fantasia Reque para a Atalpa. A fantasia... Francisco Pizarro, na Cidade dos Reis. A fantasia é inspirada na história de Francisco Pizarro, que fundou a Cidade de Cusco, no Peru. Silvinho, com essa fantasia, ganhou um quarto lugar no Clube Tamoio. A criação e confecção dessa fantasia podem ser atribuídas a Ricardo Aquino e Luiz Fernandes. Muito obrigado a Silvinho Fernandes, com o Reque para a Atalpa. Francisco Pizarro, na Cidade dos Reis. E agora, senhoras e senhores, é a honra de anunciar uma fantasia que recebe o título de Orcon Curro na categoria. Uma fantasia Suprimação de Umarajá. Uma figura tradicional do Carnaval Brasileiro. Sinto do nosso Carnaval. Com vocês... Clóvis Bornais. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais se apresenta como Orcon Curro. Aí está Clóvis Bornais. Traz a fantasia Sublimação de Umarajá. Com a fantasia Sublimação de Umarajá. Clóvis Bornais seguramente dispensa comentários. Clóvis Bornais. É o nome mais famoso dos estilos de fantasia do Carnaval Brasileiro. Clóvis Bornais. Ele e o Usa Carmo. A criação e confecção da fantasia de Ricardo Aquino, que se inspirou nos Marajás brasileiros. Para Clóvis, o país não deve terminar com os Marajás, mas transformar cada brasileiro num Marajá. É uma ótima ideia. Aí já faz aplausos, Clóvis Bornais. Ócon Curro na categoria Luxo Masculino. Com Sublimação de Umarajá. Está super envergonhada. Então, ofuscada pelas luzes, já que ela cobre os olhos. Super encabulada. Aí está Clóvis Bornais. Fazendo alegria a todos os associados da Associação Atlética do Banco do Brasil, que vieram assistir a este primeiro concurso de fantasias. Aqui realizado neste Carnaval de Ouro de 88, da ABB. Muito obrigado, os aplausos para... Clóvis Bornais. Descansadinho. O Clóvis. Tudo bem? Como é que você acha que deve-se atingir o bem-estar social? É, transformando os ricos em pobres ou os pobres em ricos? Os pobres em ricos. Por isso eu fiz o Marajá. Não para que a Nova República acabe com os Marajás. Mas para que cada brasileiro seja um Marajá, a terra é das mais ricas. Ouro. 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 O petróleo jorrando. Ouro. Estamos exportando avião para os Estados Unidos. Ouro. Por que o brasileiro é o Marajás. Ouro. 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 O quarto lugar é de Orlando Fernandes com Triunfo a Estácio de Sá. Quarto lugar na categoria Lúcio Masculino. Foi para a riquíssima fantasia Triunfo a Estácio de Sá. E quem apresenta o candidato de São Paulo, Orlando Fernandes. O terceiro lugar ficou com Ney Sousa e a fantasia chama-se o Magnífico Nobre de Baalbeck. Terceiro lugar na categoria Lúcio Masculino. Outra riquíssima fantasia, Magnífico Nobre de Baalbeck. Os aplausos para o candidato do Paraná, Curitiba, Ney Sousa. Cheque mate, requinte e tradição. É a fantasia de Djalma Júnior que ficou em segundo lugar. Vamos então para o segundo lugar na categoria Lúcio Masculino. Com o riquíssimo traje, cheque mate, requinte e tradição. Os aplausos para Djalma Júnior. Primeiríssimo lugar na categoria Lúcio Masculino no concurso de fantasias da Associação Atlética do Banco do Brasil. Primeiríssimo lugar na categoria Lúcio Masculino. Outro riquíssimo traje do profundo mar surge o Netuna Poteose. Os aplausos para Geraldo Sobreira. Aplausos para Geraldo Sobreira. Aplausos para Geraldo Sobreira. Aplausos para Geraldo Sobreira. Geraldo Sobreira. Eu já te elogiei tanto durante esses desfiles de fantasia. Há quantos anos você trabalha com fantasia? Está completando 20 anos que eu desfilo em fantasia de luxo. Você trabalha também com alta costura, é verdade? Faço. Alta costura, madrinhas, noivas, lindíssimas. Quantas pessoas você emprega no teu ateliê? Olha, tem eu que corto tudo, modelo tudo, crio. Tem uma excelente costureira em Holanda que está sempre no meu lado direito. Uma bordadeira maravilhosa chama-se Alice que tem as mãos de fada que borda toda a minha roupa com carinho e amor. E mais outras pessoas que não trabalham comigo no meu ateliê, mas trabalham à parte. Você tem ideia de quantos primeiros lugares você já recebeu desde que você participa desses concursos? Ah, meu amor, foram tantos. Foram tantas alegrias, tantas glórias, que eu nem lembro. Honestamente, não lembro. Você tem ideia de quanto você gastou nesta fantasia? Não, querida, não tenho. Por quê? Por alto, aproximado. Sabe o que acontece? Eu parto do princípio que a arte não tem preço, né? E material de fantasia a gente vai comprando e fazendo, comprando e fazendo. E não vai tomando nota e se perde. Eu não posso dizer uma quantia X. Você aproveita muito material de outras fantasias? Não, porque todo ano, se você reparar, eu venho com a cor de roupa diferente. Porque eu não faço roupa para a escola de samba, eu faço só para as passarelas, para o concurso. Todo ano muda a cor da minha roupa, então eu não posso aproveitar. E o que você faz com as fantasias, por exemplo, essa desse ano? O que você vai fazer com ela? Olha, o Cisne Negro está exposto no Cassino Atlântico, né? Eu tenho roupa minha, exposição em Nova York, em Paris, pelo Brasil. Eu tenho todas as minhas roupas guardadas. E você, quando faz essas exposições, você empresta as roupas e cobra pelo empréstimo? Ou você vende as roupas? Não, eu não vendo. E você, quando faz isso, eu vou fazer com as roupas.